Eu recebo com muito prazer aqui no nosso sábado da gente essa dupla de sucesso, os mais românticos desse país, sabe quem? Renan e Raí, mais uma vez, conversando com a gente. Que bom, prazer falar com vocês mais uma vez. Bacana, prazer nosso e um abraço a toda a galera, nossos fãs aí. Sempre que a gente passa por aqui, rapaz, é uma satisfação imensa, viu? Raí, prazer. Prazer, grande abraço a todos, né? Temos aí mais uma vez. Vocês em placa um sucesso atrás do outro, mas vamos falar de projeto. Isso, essa música aí de mim é uma música que é do CD novo, né, que a gente tá trabalhando, graças a Deus. Já tá tocando e sacando em todo o Brasil. E a gente começa agora uma turnê lá pro Rio Grande do Sul, também Maranhão, Pernambuco. E trabalhando aí até, se Deus quiser, o janeiro. Os convites não param, né? Ah, com certeza, os convites estão aí, né? Sempre temos onde vai, onde chama, nós estamos chegando e apresentando nossos sucessos. Renan, o que emociona mais você? O que você sente mesmo, o que deixa você sentimental? Cara, vê a galera, a repercussão do trabalho, na verdade. Eu acho que não tem preço que pague ver a galera curtindo, porque o Renan e o Raí hoje é tipo mamonas. Nossos fãs é de 8 a 80. Então isso emociona a gente demais a conta mesmo. A cidade que você sempre volta pra cantar é uma emoção também diferente? Ah, tudo a vida. Eu acho que cada show é uma história, né? É um show, não adianta, pode se fazer 10 shows na semana, mas cada show é um show diferente, né? Renan, como é que você imagina esse fã? Você imagina um fã adulto, uma criança, um adolescente? Como é que você pensa o tipo de público que ouve que consome a música de vocês? Pois é, os nossos fãs, na verdade, eu acabei de falar de 8 a 80, porque a nossa música não tem pornografia, né? Fala só das coisas do coração, de paixão, de amor, fala da pureza. Então, os nossos fãs é de 8 a 80 realmente. Aí, como é que surgiu a parceria com a Fátima Leão? Mas, amigos, há muito tempo, né? A gente se encontrava lá em São Paulo. Nós, o Renan e ela, a gente conversou muito. E fizemos uma música, ela prometiu pra gente que participava, né? E chamamos, ela participou, legal, foi bacana pra caramba. A música tá tocando aí, que a música chega. E a gente tá sempre feliz desse povo estar participando com a gente. É uma moda que não pode faltar também no show, né? Pode não, chega. E como é que vocês veem a questão dos artistas gravarem a música de vocês? Por exemplo, Leonardo, Gustavo Lima, Daniel, por exemplo, como é que é pra vocês? Cara, é bacana, porque, tipo assim, eu acredito que hoje o Renan e Raí tem, abrange, assim, uns 90% do Brasil. Mas, onde o Renan e Raí ainda não foi, esses caras grandes vão levar a nós. E pra gente ter uma satisfação. De uma forma ou de outra, abre portas, né? Abre portas, com certeza. E aí E aí E aí